E aí, pessoal? Eu sou o Luiz Araújo e nesse canal você vai encontrar conteúdo de qualidade sobre viagem, diversão e comida boa. Hoje eu vou te contar 10 verdades sobre Fernando de Noronha, um destino paradisíaco que você chega desde Recife ou de Natal. E, de vez em quando, as companhias aéreas resolvem também fazer um voo aí direto de São Paulo. Bom, vamos então logo para esse conteúdo que eu tenho certeza que você deve estar morrendo de curiosidade para conhecer tudo sobre esse paraíso. E, ó, vou te falar. Fica até o final que eu vou te contar uma verdade bônus para você não passar nenhum perrengue na sua viagem. Verdade número 1. Você precisa fazer o Ilha Tour. Gente, o que é esse tal de Ilha Tour? Você vai ver que quando você for reservar sua viagem, um monte de gente vai te oferecer Ah, faz o Ilha Tour, faz o Ilha Tour, faz o Ilha Tour. Então, ó, tenho várias dicas. Primeiro, faça o Ilha Tour. O que é? É um passeio pela ilha nos pontos mais importantes, mais interessantes, mais turísticos da ilha para que depois você possa escolher aonde você quer conhecer um pouco mais a fundo. E vou dizer, é um passeio super completo. Você sai 8 horas da manhã, volta 6 horas da tarde com um pôr do sol sensacional e ainda conhece a ilha inteira. Aí você pode pensar assim. Ah, gente, mas é uma furada, né? Aquele passeio que você chega, desce, tira foto e sobe de novo. Então, aí vem a dica e a verdade. Gente, contrate um bug privado. Contrate um passeio privado. Sim, é um pouco mais caro. Mas olha só. Se você for para a Noronha sozinho, realmente vai ficar bastante caro porque você vai ter que pagar aí o seu bug inteiro só para você. Mas se você já for em casal, gente, já começa a valer a pena. E se você for em dois casais, aí não tem por que você fazer um passeio numa agência. E vou te contar. As agências, gente, levam você com um micro-ônibus ou uma jardineira que tem, assim, 10, 15, 20 pessoas. E aí é uma coisa. Porque aí todo mundo para, vai na lojinha, vai no banheiro, vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai não sei aonde. E você realmente vai só chegar, tirar foto e subir no carro de novo. Então, assim, você paga mais ou menos o dobro disso, mas você tem o passeio só para você. Fazendo o seu horário, ficando aí o tempo que você quiser em cada atração. E aí, se você fizer uma amizade com o seu bugueiro, de repente você fala assim, ah, você tem mais daqui. Fica um tempinho mais ali, um tempinho menos aqui. E aí você vai fazendo o seu passeio da forma como você bem entender, gente. É sensacional. E vou dizer, eu adorei esse passeio. Realmente, o bugueiro estava lá 8 horas da manhã. Eu voltei, acho que era umas 6 e meia da tarde, porque o nosso pôr do sol foi mais ou menos 6 horas da tarde. Aí o sol baixou, a gente entrou no bugue de novo, ele deixou a gente no hotel e tranquilíssimo. Quando a gente precisou ir no banheiro, ele parou pelo banheiro. Quando a gente queria ir em algum lugar, ele parava pelo lugar. E, ó, foi super tranquilo. E aí, ele fez mais uma coisa bacana. A gente foi na Praia do Sancho, que está incluído. Sabe aquela praia, aquela que você conhece da foto de Noronha? Que é sensacional, uma das mais bonitas do mundo. Então, o que ele fez? Ele foi antes de todo mundo. Ele inverteu o passeio, porque ele falou pra gente, ó, gente, a Praia do Sancho lota. Porque tem uma escadinha pra você descer. Se você ainda não viu o vídeo, gente, clica aqui que você vai ver. Mas aí tem uma escadinha pra você descer. Tem lá um, todo um truque pra você fazer um negócio lá. E aí, ele falou, a gente vai ficar horas. Nessa fila. Então, vamos primeiro na Praia do Sancho. A gente já foi direto, assim. Foi logo cedinho. Descemos. Estava quase vazia. Estava super tranquilo. E, quando a gente voltou, gente, já estava assim, ó. Então, ó, faça amizade com o seu bugueiro. Invista um pouquinho mais no Ilha Tour. E faça atenção. No primeiro dia. Porque depois perde o sentido. Se você for fazer no segundo, terceiro, quarto, perde o sentido. E aí, um monte de gente falou assim pra mim. Ah, Luiz. Mas, então, se perde o sentido, eu nem vou fazer. Aí, eu vou conhecendo aos poucos. Então. Mas, pra você se localizar na ilha, é bem bacana esse passeio, gente. Porque aí você entende como que funciona. Aonde fica. Porque vários outros passeios, vai assistindo aí as verdades que você vai entender. Você pode fazer sozinho. E aí, você acaba economizando. Entendeu a dica? Verdade número dois. As praias de Noronha. Bom, você pensa em Noronha, você pensa em praia. Claro, né? E aí, você fala. Ah, praias paradisíacas, lindas, sensacionais. Então, gente, mas cuidado. Porque tem dois problemas na praia. Primeiro, a falta de estrutura. Não imagina que você vai chegar lá e vai ter uma barraca pra você comprar coisa. Até tem. Em duas praias. O resto, gente, no máximo tem um cara vendendo um sorvetinho. Porque não tem nada. É a praia. E vou te contar mais. O acesso não é simples. Não é simples. Se você é cadeirante, ou você tem algum problema aí de mobilidade, uma pessoa um pouco mais idosa, ou tá com criança muito pequena. Gente, prepare-se. Porque não é simples. Tem praia, claro. Você para o carro, desce e entra. E tem praia que você precisa passar por uma montanha, passar por um monte de pedra, descer, subir, descer, subir. E aí, não é uma coisa tão simples assim. Então, cuidado. Praias de Noronha, sim, são sensacionais. Sensacionais. Olha, acho que não teve nenhuma praia que eu falei assim. Ah, essa aqui é mais ou menos. Não. As praias são sensacionais. Mas o acesso não é tão simples assim. E aí, eu vou te contar uma outra verdade, né, gente? Um bônus intermediário aqui. A gente foi na Praia da Conceição e na Cacimba do Padre. São praias mais cheias, mais movimentadas. E, gente, sabe qual o problema seríssimo? Caixa de som, gente. Você tá em Fernando de Noronha, você tá num paraíso. E aí, tem um monte de gente que leva a sua própria barraca, né, cadeira e guarda-sol e uma caixona de som pra ouvir música. Gente, eu me pergunto. Por que a pessoa vai até Noronha pra ficar ouvindo música na praia alta? Sabe? De todo tipo alta. Uma mais alta que a outra. Então, sabe quando você imagina aquele paraíso, aquele silêncio, aquela paz da praia? Então, tem praias que não são assim. E aí, você tem que procurar uma praia alternativa. Porque, enfim, se você curte isso, ok, vai. Se você não curte, você vai se sentir um pouco incomodado, como eu me senti. Eu não imaginava que em Noronha ia ter uma farolfa na praia. Mas, sim, tem farolfa na praia. Verdade número 3. Locomoção. Então, pessoal, vou te contar. Táxi em Noronha é preço tabelado. É tabelado mesmo. Então, assim, às vezes você vai daqui ali, você acha que é pertinho. E é pertinho. E custa, assim, 30 reais, 40 reais, 50 reais. Porque é tabelado. Você fala assim, ah, esse táxi tá me roubando. Mas não é. É tabelado mesmo. Eu me senti assim na primeira vez. Ele foi me deixar no ICMBio. Se você ainda não assistiu, ó, clica aqui nesse card. Ele foi me deixar no ICMBio e era assim. Um quilômetro e meio do hotel. E cobrou um absurdo. Eu falei, gente, eu fui roubado aqui nesse lugar. Não é possível. E aí eu voltei até a pé. E aí eu conversando com o cara do hotel. O cara do hotel falou assim, não, é isso mesmo. Porque o preço é tabelado. E realmente, gente, é tabelado. Ele tem até uma tabelinha, assim, no táxi que tem lá todos os preços. Então, é isso. É isso e ponto final. E aí eu vou te dar uma dica. Gente, você precisa saber o número do telefone do táxi. E torcer para que o seu celular pegue quando você precisar chamar. Porque eles vão em cada lugar que você não acredita. Você fala, gente, não é possível que esse táxi chegue aqui. Chega. Eles chegam, gente, em todos os lugares. Todos não, né? Mas grande parte dos lugares da ilha, eles chegam. É só ligar que eles estão lá, assim, em cinco minutos. Funciona super, super bem. E não adianta. Não tem Uber, não tem 99, não tem nada disso. Tem o táxi e telefone. Lembra aquele modo antigo? É esse que você vai usar. Aí você fala assim, ah, então vou a pé. É, vai, vai a pé, você vai ver. A distância, gente, é gigantesca. É uma ilha gigantesca, Noronha. Não é assim, ah, eu vou ali. Não é ali. É enorme. E se você fala, ah, vou de ônibus. Gente, é um perrengue, porque passa um ônibus a cada hora. Então, assim, você imagina você se movimentar. Você tá lá de férias, tranquilo. Você vai se movimentar de ônibus. Dá? Dá. Mas prepare-se, porque você vai esperar. E, assim, o ônibus vai daqui e ali. Ele passa até uma rua principal. Ele passa por ali. E, basicamente, é isso. Aí, depois que ele te deixa, você precisa andar mais um tantão a pé. Tem muita gente que pega carona também, gente. Mas essa parte eu não testei ainda, enfim. Mas se você for testar, você já deixou um comentário aqui embaixo. Me conta se deu certo. E se você tá gostando e ainda não é inscrito no canal, gente, é hora agora. Clica aqui. Já se inscreve. Deixa seu like. Ativa o sininho pra não perder as notificações. E vem comigo que eu vou te levar por aí. Verdade número 4. As trilhas. Então, gente, você vai pra Noronha. Tenho certeza que seu amigo vai falar assim. Ah, tem uma trilha que eu fiz, que é bacana, não sei o quê. Então, tem um monte de trilha. Lá no ICMB, ou quando você compra o seu ticket, né? O seu passe pra você conseguir ver algumas atrações da ilha. Lá você agenda as trilhas. E aí, eu sugiro. Vá logo no primeiro dia. Quando você pousa, gente. Escolhe um voo que chega mais ou menos na hora do almoço, um pouquinho depois. E já vai pra lá pra agendar pra você fazer isso de uma vez. Porque ninguém pode fazer pra você. E se você for deixando, 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 pode ser que você não consiga fazer aquilo que estava programado, aquilo que você programou naquele dia. Então, chegou, vai lá e já compra o seu ingresso e já marca tudo o que você precisa marcar. Mas aí, gente, cuidado com esse marca tudo o que você precisa marcar. Porque tem um monte de opção. Um monte. E aí, você tem que ver o nível de dificuldade de cada trilha e o quanto você está disposto a encarar essa trilha quando você está de férias em Noronha. Porque tem umas trilhas que são facinhas. Por exemplo, a trilha do Atalaya, gente, é sensacional. Se você anostou o vídeo, já clica aqui. É realmente sensacional. Vale muito a pena. É fácil. É uma horinha, nem isso. Acho que uns 30 minutos de trilha. Uma trilha fácil, reta. Você chega, mergulha e é lindíssimo, gente. E a volta também é bem tranquila. Agora, tem outras trilhas que você tem que ir a nado. Que você tem que escalar uma montanha. Que são 7 quilômetros. Então, cuidado com isso. E vou te contar. Tem algumas trilhas que são fora desse roteiro de trilha. Por exemplo, o Morro do Piquim. Que também tem vídeo aqui. Lá, você precisa de um guia. E vou dizer, gente. Contrate um guia. Não vai se arriscar indo sozinho. Eu vi gente indo sozinho. Só que assim, gente. Não tem nenhuma indicação. Nenhuma seta para lugar nenhum. Então, quando você começa a subir. Você precisa acreditar que você vai conseguir chegar lá. E assim. Tem um caminho? Tem. Mas tem hora que bifurca. E aí, você faz o quê? Vai para lá ou para cá? Então, contrata um guia, gente. Você paga lá. Nosso guia, acho que custou R$70. E a gente. Para duas pessoas. E a gente conseguiu subir. Tranquilo. A moça levou a gente. Estava em cima. Ficou com a gente lá. Assistimos o pôr do sol. Descemos. Na hora de descer, é escuro. Então, se você não tem guia, é um problema também. E assim. Não é uma galera subindo e descendo. Que você fala. Ah, eu vou com a galera. Eu vou subir lá. Não é isso. Não é isso. Quando a gente foi, por exemplo. Tinha um casal que subiu. Que a gente encontrou na trilha. Quando a gente chegou lá em cima. Tinha outras pessoas. Porque tem várias maneiras de chegar. Não é uma trilha única. Pelo que eu entendi. Então, assim. Eu recomendo que você contrate alguém local. Para que você faça isso. E aí, eu já vou emendar. A verdade número 5. Os passeios. E aí, gente. Será que vale a pena fazer todos os passeios? Então. Tem passeio que sai 5 horas da manhã. 4 horas da manhã. Tem passeio que sai 7 horas da manhã. Tem passeio de noite. Tem passeio de tarde. Tem passeio para tudo que você pode imaginar. E eu vou dizer. Se você ficar lá 10 dias. 15 dias. Você vai ter coisa para fazer diferente esses 15 dias. Então, o que você precisa entender? O que é que você quer fazer? Por exemplo. Tem um passeio de canoa havaiana. Gente. Clica aqui. Assiste o vídeo. É sensacional. Sai 5 horas da manhã. Esse. Dá para combinar com o outro. Por quê? Porque 7 e meia da manhã. Você já está no hotel de novo. Então, você vai fazer o que durante o dia? Ah. Eu vou passar o dia na praia. Noronha não é o tipo de destino. Que você fica o dia inteiro na praia todo dia. Não é aquele destino que você pega lá. Sua barraquinha. Vai até a praia. Fica lá. Passando o dia. Não é. Porque tem tanta coisa para fazer. Que você fica pensando. Poxa. Mas eu queria ver outras coisas. Eu queria conhecer outras coisas. Então, vale a pena. Mas aí eu vou te dar uma dica, gente. A verdade, né? Eu contratei tudo por uma agência. Quando eu estava ainda em casa. Liguei. Entrei em contato. Essas famosinhas. E contratei. Deu certo? Deu. Foi bom? Foi. Mas eu vou dizer. Eu paguei o triplo do preço. De verdade. Eu paguei muito mais caro. Porque quando você chega em Noronha. O cara do hotel falou para mim. Você já contratou tudo? Eu falei. Já. Ele falou. Por que você fez isso? Por que você não falou comigo? Porque a gente não se falou, né? Você não me deu essa opção. Mas para você ter ideia. Ele conseguia pela metade do preço. Ele do hotel. Agora, se eu fosse nas agências locais. Eu conseguia ainda mais barato. Aí você deve estar pensando. Ah, imagina que eu vou aparecer lá. Sem mais nem menos. Correndo o risco de perder minha viagem. E eu também penso assim, gente. Eu adoro planejar tudo antes. Mas, ó. Vou te contar. Tem tanta oferta. Tanta oferta. E assim. Se um pode, outro pode. Não sei o que. Agora, claro. Se você estiver indo em altíssima temporada. Aí esquece o que eu falei. Se programa antes. Porque vai que não tem o que você quer naquele dia. Mas é isso. Tem mais uma coisa, gente. Os passeios dependem muito da maré. Então você, por exemplo. Ah, hoje a maré está boa para fazer tal coisa. Mas a maré não está boa para fazer outra coisa. Até você programando antes. Muitas vezes você tem que mudar o dia do passeio. Isso aconteceu com a gente. Quando eu estava lá. Eu tinha um passeio para o dia seguinte. Mas a maré deu uma virada. Não dava mais. Aí eles fizeram uma alteração. Colocaram um outro. Enfim. Fizeram uma confusão lá. E acabou que deu para fazer todos os passeios. Mas aí fica aí a seu critério. Se você vai correr o risco de chegar lá. Sem mais nem menos. Ou vai pagar mais caro. Mas eu te garanto. Que se você reservar antes. Você vai pagar mais caro. É meio absurdo isso que eu estou dizendo. Mas é uma verdade constatada. Bom. Verdade número 6. Os mergulhos. Bom. Você fala assim. Eu vou para Noronha. Eu vou mergulhar. Vou mergulhar. Vou aprender. É nesse dia que eu vou saber tudo. Mergulhar nas profundezas. Ver tubarão. Ver tartaruga. Ver tudo. Então. Vou te contar. Tem muito lugar que você com snorkel já vê tudo. Eu vi arraia, tubarão, tartaruga. Vi tudo, gente. Com snorkel. Tranquilo. Colocando lá. Levei o meu. Tá. É uma dica. Eu comprei um bom para não ter problema. E levei. Porque eu vou dizer que lá é um pouco meio nojentinho. Assim. Se você não tem problema com isso. Tudo bem. Mas assim. Aquele treco que você põe na boca. É tipo. Comunitário. Assim. Né. Eles passam lá o alquinho. Lavam. Mas é aquele negócio que você morde. Enfim. Então. Eu resolvi comprar uma máscara. Um snorkel. E levei. E aproveitei. Super, gente. Super. E dá para ver muita coisa. A água é transparente. E dá para ver tudo. Agora, claro. Vou mergulhar. Aí tem duas coisas. Primeiro. Se você já sabe mergulhar, gente. Vá mergulhar. Vai. É bacana. Você vai ter passeio específico. Mas é um passeio de um dia. Quatro horas. Seis horas. Para você fazer esse passeio. E aí você vai lá e mergulha. Agora, se você não sabe e quer fazer o batismo. Aí, gente. É aquele passeio de índio. Vou te contar. O primeiro dia você tem que reservar para fazer à noite uma aula. Uma aula teórica. Que algumas escolas agora estão vendendo online. Mas tem que ir lá fazer uma prova. Assinar um negócio lá. No dia seguinte é o tal do batismo. Que você faz um treinamento primeiro numa praia. Tá? Na água, assim. No rasinho. E aí depois você vai para lá e mergulha, gente. Com uma profundidade muito menor e com uma pessoa do seu lado. Então, você não sabe exatamente se você vai se dar bem ou não naquilo. Eu não recomendo que você gaste dois dias da sua vida em Noronha para fazer isso. Faça na sua cidade um curso de mergulho. E vai para lá já sabendo mergulhar. Senão, gente. Você perde um tempão. Tem gente que faz e gosta? Tem. Mas você perde um tempão. Então, eu não sei se eu faria isso. E outra. Quando você já é certificado, você já pode fazer mergulhos muito mais legais. Então, não perca essa oportunidade. Se você quer fazer isso, eu não deixaria para fazer a prova lá. O batismo lá. Faça na sua casa onde você tem. Na sua casa não, né? Na sua cidade onde você consegue fazer com mais programação. E lá você mergulha mesmo. Verdade número 7. O tal do plana sub. Gente. Um monte de gente que vai para a Noronha fala assim. Ah, vou fazer o plana sub. Se você não sabe o que é, clica aqui no card que você vai ver. Então. Uma pranchinha. Você vai num barquinho. Pega uma pranchinha. E sai nadando. E aí, quando você abaixa a pranchinha, você mergulha. Quando você sobe a pranchinha, você sobe, né? Sai da água. E para a direita, para a esquerda. E assim vai. E com o snorke. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Primeiro, não é uma coisa simples. Não é fácil de controlar a pranchinha. É mais ou menos meia hora, 40 minutos de mergulho. Não é fácil controlar a pranchinha. Quando você pega o jeito. Já acabou. E aí, você fica às vezes meio desesperado. Quando você sobe, eles param. Só que quando você sobe, você já está engolindo água. Já está com a máscara toda torta. Gente, eu vou dizer. Eu achei de verdade um passeio que é assim. Você pode fazer, mas eu achei um tanto quanto mico. Tem um monte de gente que adora. Mas eu fiz quando o mar não estava assim 100% de visibilidade. Estava um pouco mexido. Isso também pode ter atrapalhado a minha experiência. É legal? É. Para fazer uma vez na vida. Mas é assim, gente. Se você não nada tão bem. Se você não tem tanta habilidade na água. Se você não consegue prender a sua respiração de forma adequada. Não faça isso, gente. Não faça porque você vai se afogar. De verdade. Vai ser um terror. Uma tragédia. E eu vou dizer. Eu ainda fiz um particular. Que tinha só eu e minha esposa. Duas pessoas. Tem gente que faz assim com quatro, cinco pessoas. Então você imagina a quantidade de vezes que você precisa parar. Porque alguém está se afogando. Se afogando entre aspas, né? Alguém sobe, perdeu a prancha. Ou, sei lá, entrou água na máscara. Ou engoliu a água. Enfim. É um perrenguinho. Então, de novo. Só faça se você tiver certeza que você sabe super nadar. Que você quer muito fazer esse passeio. É bacana. E se a água estiver transparente. Se certifica que a água está transparente. Porque se não, você vai ter um perrenguinho aí. E aí, falando disso, já vamos para a verdade número oito, gente. A época para ir para Noronha. Sim. Tem uma época. Noronha com chuva, gente. Não dá. Não dá. Não tem museu para você visitar. Não tem nada para você fazer. Nada. É praia, trilha, praia, trilha, sol. Então você precisa ir numa época que esteja boa. O tempo bom. E tem mais uma coisa, gente. Tem um negócio em Noronha chamado swell. O que é isso? São os ventos que trazem uma água remexida. E ondas mais fortes. Inclusive tem campeonato de surf em Noronha. E aí, quando chega esse swell lá em Noronha, a água fica bem mexida. E você não vê aquela água. Sabe aquela foto do Instagram que você vê assim? Uma piscina azul ou verde. Não é assim. E que época que é essa que você precisa ir que é a melhor época? Agosto até outubro. Só que, claro, que é tudo muito mais caro, muito mais inflacionado e muito mais cheio. Então, prepare-se. Se você vai fora de época, você vai pegar um tempo diferente, mas também vai aproveitar. Eu fui em março, gente. E adorei a experiência. Quero voltar em setembro? Com certeza. Com certeza porque eu quero ver outra Noronha. Mas eu peguei uma Noronha um pouco mais vazia. Um pouco mais tranquila e um pouco mais barata. E aí, eu já vou para a verdade número 9. Comida. Gente, Noronha tem comida para todo gosto. A comida é muito boa. Tem restaurantes muito legais, mas também bem caros e bem cheios. Quando você vai em temporada, sugiro fortemente que você reserve. E eu vou te dar mais uma dica. Final de semana, o pessoal de Recife de Natal vai para Noronha passar o final de semana. E fica abarrotada a cidade. Então, gente, se você não reservar, você não entra. E aí, eu vou te dizer. Você chega num restaurante, tipo, sete horas da noite, sete e meia da noite. Se você não tem reserva, eles olham para a sua casa e falam. Não temos vaga. Não é que você fica numa lista de espera. Não tem. Porque a lista de espera é tanta gente que você não vai conseguir nem comer em nenhum momento. Porque o restaurante fecha. Tem lugar que aceita, claro. Mas não é todo. Vários restaurantes que a gente estava lá dentro até. As pessoas chegavam e falavam. Não tem mais vaga. Não tem mais vaga. Tipo, vai para outro. E aí, você começa a ficar desesperado. Por quê? Porque não é um do lado do outro. Não tem um centrinho cheio de restaurante. Até tem. Na praça central da cidade, tem lá uns, umas oito, nove opções. Mas tem alguns restaurantes que são deslocados. E aí, você vai de táxi. Lembra, é caro. Você vai até lá. Aí, você desce o táxi. Aí, fala. Ah, não tem vaga. Aí, você pega outro táxi. Você vai para outro restaurante. Então, gente, cuidado. Faça reservas. Ou, se não, chegue, tipo, seis horas da tarde. Seis e meia da tarde no restaurante. Aí, só vai ter você. Aí, normalmente, eles vão deixar entrar. Mas aí, eu vou te falar. A gente chegou num restaurante uma vez às sete horas da noite. Um pouquinho antes das sete. Não tinha ninguém no restaurante. Quando a gente chegou e estava sem reserva, eles falavam. Você tem reserva? Não. Ah, então não pode entrar. Desse jeito. Assim. E, como eu não estava em altíssima temporada, eu consegui fazer reserva de um dia para o outro. Então, eu ligava no restaurante. E falava. Olha, amanhã tem vaga. Não sei o que. Tinha lugar que não tinha. Eu falava. Ah, depois de amanhã. E aí, eu consegui. Mas, eu vou dizer. A gente escolheu uns restaurantes um pouco mais legais, né? Porque, enfim. Eu sou da gastronomia. Eu gosto disso. E eu queria conhecer um pouquinho da cultura e tudo mais. Mas, não são baratinhos, gente. Não é baratinho. Para quem mora em São Paulo, é preço de São Paulo até um pouco mais caro. Então, não pensa que você vai economizar. Aí, você fala. Ah, mas não dá para ir para comer mais barato? Dá. Tem restaurante por quilo. Tem restaurante que serve a sua vontade. Você paga um preço e come à vontade. Tem muita marmita, gente. Marmitex. É o que mais tem lá. Uns restaurantezinhos, assim, ó. Localizados na casa das pessoas mesmo, que servem armitex. E aí, assim. Marmitex de 15 reais, 12 reais, 20 reais, 10 reais. Então, dá para economizar? Dá. É só você saber onde você vai comer. Também está disposto a comer esse tipo de comida, né? Se você quiser ir em um restaurante mais bacaninho, aí você vai ter que pagar mais. Verdade número 10. E, ó. Não é a última. Tem a bônus. Hum, sai daí. Olha só. Verdade número 10, gente. O que levar na mala? Então, é assim. O que você precisa levar na mala? Além, claro, de roupa de banho, né? Sunga, biquíni, maiô, bermuda. Roupa de banho é o que você precisa levar na mala, além do seu chinelo. E é o que você vai fazer o dia inteiro. Camiseta, bermuda, o dia inteiro. Agora, tem uma coisa, gente. Tem que levar tênis confortável, que dá para caminhar bastante. E, se você tiver um tênis de trilha, leve. Porque tem várias filhas que você precisa fazer de tênis. Não adianta querer fazer de chinelo, porque vai escorregar o pé, você vai se cortar nas pedras e aí já era a sua viagem. Mas eu vou te falar mais. Sabe o que não pode faltar na sua viagem? Uma mochila. E, se você tiver mochila à prova d'água, melhor ainda. Que ali você coloca a sua câmera, seu celular, sua carteira, seu snorkel, claro. E outra coisa. Leve toalha. Sabe aquelas toalhas que você compra em loja de esportes? Aquelas que ficam pequenininhas e que absorvem bem o corpo? Essa, gente. Não vai levar um toalhão, toalhão de banho. Porque você tem que carregar aquilo o dia inteiro. O hotel até te dá, às vezes. Mas você tem que carregar aquele negócio o dia inteiro com você. Então, leve uma toalha, essas que ficam pequenininhas. E você vai precisar. Tem vários lugares que você entra e você sai e você tá na areia. E não tem uma estrutura. Lembra? Não tem estrutura. Às vezes não tem nem chuveiro pra você tomar banho. Então, você vai precisar de uma toalha pra você secar. Então, leve essa toalha com você. Aí você fala. Ah, mas eu quero tirar várias fotos, não sei o quê. Aí, gente. O céu é o limite. Se você vai levar um monte de roupa pra você tirar um monte de foto, é com você. Mas a roupa do dia, e eu vou dizer. É difícil pra caramba transportar mala lá, hein, gente. Você vai chegar no aeroporto. Você vai chegar... Se você pegar um táxi ou pegar um transfer, você vai levar até o hotel. Mas é assim. É subir mala no hotel. Os hotéis... Tem quartos que não são tão grandes pra você abrir uma malona. E tem mais. O avião que vai até Noronha é um avião pequeno. Então, não vai aparecer com uma mala de 50 quilos, gente. Porque a companhia talvez não deixe nem você entrar, nem embarcar no avião. Então, cuidado. Leve estritamente o necessário. E você que me acompanha já sabe, né, gente. Viajar leve é o melhor dos mundos. Você que ficou aí até o final vai ganhar a verdade bônus. A verdade número 11. É caro viajar pra Noronha? Então, é e não é. Depende de você. Depende do seu planejamento. Como eu te falei, gente. Época do ano. Se você for numa época que é alta temporada, de agosto a outubro, sim, é caro. Às vezes, dobra o preço. Passagem aérea triplica. Tem passagem, gente. Tem épocas que a passagem custa 3 mil reais pra você chegar em Noronha. Então, você tem que se programar. Tem que acompanhar esse preço de passagem. E preço de hotel. E tem hotel pra todo bolso. Tem hotel, gente, 10 mil reais a diária. Mas tem hostel de 15, 20 reais a diária também. Claro, quarto compartilhado, banheiro compartilhado. Depende do que você quer. Mas dá pra você viajar gastando uma fortuna, dá pra você viajar gastando pouco. E aí, tem mais. Chega lá, passeios. De novo, como você economiza? Reservando lá. Fala com o cara do hotel. Fala com o pessoal da região. Vai nas agências que tem ali. Gente, você consegue o que você quiser lá. E ainda com desconto. Se você fechar dois, três passeios, eles te dão desconto ainda. Mas, comida. Vou te contar. A comida lá, se você for comprar no mercado, é mais caro. Olha só, gente. É mais caro do que se você comprar marmitex. Então, quer economizar? Não vai no mercado e vai cozinhar. Primeiro que você vai ter que ficar num lugar que você possa cozinhar. E já é um problema. O problema é você até ter um tempo de cozinhar. Vai, compra marmitex. Já te disse. Tem marmitex por R$10,00 o prato. O marmitex inteiro. E é um negócio que dá sustância. Você almoça isso e janta isso também. E tem vários sabores. Tem açaí, tem sorvete. Tem um monte de coisa, gente. Então, você não vai passar perrengue por conta de comida. Agora, claro. Ah, não. Quero jantar num restaurante chique, bacana, não sei o quê. Porque aí, gente, não é que é caro. É muito caro. Muito caro. Vou de passagem aérea comprado de última hora em alta temporada. Vou ficar no melhor hotel. Vou jantar nos melhores restaurantes. Vou fazer passeio tudo privado. Você vai gastar uma fortuna. Vai gastar uma fortuna. Aí você fala assim. Ah, Luiz. Mas uma fortuna eu vou para Maldivas. Então, gente. Vou dizer. Noronha é um dos lugares mais lindos que eu conheço. Então, não faça comparações. Noronha é Noronha. Você quer ir para Maldivas? É Maldivas. Você quer ir para o Caribe? É o Caribe. E eu também não gosto dessa história. Ah, o Caribe é brasileiro. Não. Noronha é Noronha. E Noronha vale muito a pena. Ainda mais depois que você sabe todas essas verdades. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Não esquece de ver todos os vídeos da playlist de Noronha. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. E tchau, tchau.